Música Música Não precisa! Você é um fã... Você tem que matar você! O que é isso? Não. Eu posso colocar o fichinho dentro? Não, 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 não. Puto isso aqui. Puto isso aqui. Puto isso aqui. Oh, tem dois. Tem dois. Tem três. Tem três. Eu goto. Você está com dificuldade. Pena. Pena. Pena, você está Okey? one p力 podemos catalãn. uh é o o Oh And I just want y'all to fucking know there are seven floors in this parking garage Look at all of these fucking spaces, okay? Why did this fucking single fucking lot have a fucking pipe leak? Why? Oh 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 This place has definitely got the right idea Gents For men Ladies For women Everything else goes with the disabled Old O que é isso? E o que é isso? A работa! Obrigado. Obrigado. Oh my God. That poor car. That poor car, bro. No! Dude, I gotta... What's up? What's up? What's up? Oh, I forgot to touch you yet. That's not me. It's okay. No. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. I'm so sorry. It's got a handicap thing on it That's a wheelchair Oh Lord have mercy They drained me Tchau, tchau. 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 Tchau.